Então agora a gente vai brincar um pouquinho com o ECA, tá certo? E aí eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer o passo a passo desde a fonte de dados até o que eu vou fazer no ECA pra vocês entenderem. A fonte de dados, eu resolvi usar uma fonte de dados que vocês já conhecem, tá? Que é o nosso Zombie Health. É porque eu testei várias, eu vou mostrar depois de uma fonte de dados extraída do mundo real. Mas é porque eu quero começar com o Zombie Health, porque eu achei que ficou muito complicado explicar no começo com outras fontes de dados. Então a gente vai começar com o Zombie Health. Então eu vou explicar pra vocês como foi que eu tratei os dados do Zombie Health pra chegar no ECA. Então a gente vai ver o passo a passo, como é que eu pego o Zombie Health e trato esses dados, porque eu tô imaginando que vocês, quando forem, é... Ixi, Maria, meu Deus do céu. O Windows toda vez que atualiza, ele reassocia as coisas pro produto dele. É uma droga isso, cara. Toda vez atualiza, reassocia tudo de novo. Bom, então eu vou mostrar pra vocês a planilha... Vocês lembram do Zombie Health? Todo mundo lembra? Tá. Então eu vou pegar a planilha original do Zombie Health e mostrar pra vocês o que que eu fiz, tá? Então eu não sei se vocês lembram, mas... Onde é que tá o Abrilcom aqui? Ah, não. Esse aqui tá no Google Drive. Bom, eu vou ter que abrir esse no Google Drive. Ai, não. Putz, grila, cara. Ele abriu no Firefox. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ele tá tentando abrir no Firefox, mas não tá dando certo. Então eu vou abrir aqui. Bom. A planilha era essa aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas era assim a planilha. Você tinha o zumbi, né? Você tinha alguns itens, alguns sintomas, um diagnóstico. Aí você tinha a história do paciente, que eu posso considerar um sintoma. E agora eu quero fazer isso ser analisado pelo EPC. Tá certo? Bom, então a primeira mudança que eu fiz é que eu transformei isso numa matriz uniforme onde eu tenho cada coluna é um sintoma. Tudo bem? E eu botei true ou false. Por exemplo, o cara teve paralisia, né? Tem a língua amarela, lembra dos sintomas? Então eu fui colocando cada um deles numa coluna e eu coloquei true ou false. Basicamente transformei aquela planilha que vocês já olharam nessa nova planilha. Todo mundo entendeu? Bom. E aí eu coloquei uma coluna com o diagnóstico e uma outra coluna dizendo se isso quer dizer que ele tem doença ou não. Tudo bem? Bom. Então essa foi a etapa número 1, tá? Que você exporta isso como um comma-separated variable. Todo mundo sabe o que é um comma-separated variable? É um formato que você exporta em qualquer planilha eletrônica que ele fica assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei só aquela aba lá. Eu não vou abrir nisso aqui não, porque aqui fica fácil de ver. Então eu exportei com isso aqui, ó. Como é o comma-separated value? Eu estou mostrando passo a passo até pra vocês reproduzirem isso em casa, tá certo? Com a separated value, você diz pra o seu, a sua planilha. Eu quero exportar como comma-separated variable, tá? No caso do LibreOffice, você dá save as. Aí você diz que é comma-separated variable. Aí, a primeira linha tem o cabeçalho. Você tem que tomar cuidado quando for fazer isso pra não fazer aquelas planilhas sofisticadas, com coluna com merge. Isso dá confusão, tá? Tem que ser uma planilha simples assim, ó. Plane, simple, né? Colunas, linhas, tal. Só isso. Aí ele vai fazer assim, ó. Cada, cada... Ele vai botar na primeira linha os labels e na linha de baixo ele vai botando os valores separados por vírgula. Cada linha é uma linha da planilha. Tudo bem? Bom. Pra transformar isso pro ECA, você vai criar um arquivo chamado ARFF, que é esse aqui. O ARFF, ele não dá muito trabalho de fazer, não. O que você faz? Eu coloquei ali. Esse arroba são comentários. Aí eu digo assim, ó. A relação se chama zombie health, por exemplo. Aí cada coluna daquela, que eu tinha no meu CSV, eu vou colocar arroba attribute, o nome, e aí entre chaves, os valores. Certo? Eventualmente, você tem um número. E aí ao invés de colocar os possíveis valores, você põe numeric, por exemplo. Aí eu... Aí o... A gente vai ver um exemplo aqui. Aí o... O ECA vai saber que é um número. Tá? Ou um texto. Então você vai dizendo pro ECA o que é o tipo. Você tá vendo? É bem simplão. Tá vendo? É facinho de fazer. Tudo bem? E aí depois você tem o arroba data, e aí você vai colocar os seus valores, sem os títulos das colunas, porque as colunas você já definiu aqui. Todo mundo entendeu? Bom, agora a gente vai entrar no ECA. O ECA é aquela ferramenta que eu falei pra vocês, que foi feita pela... por essa universidade de Uai Kato. É isso? E ele é uma... É um ambiente pra análise de dados, pra fazer mineração de dados. Certo? Ele tem vários módulos aqui à direita. Eu não vou mostrar todos. Eu vou mostrar o Explorer. Tá? Que é aquele que a gente vai usar pra exploração de dados. Então ele abre aqui o módulo Explorer. Tudo bem? E aí você dá um Open File. O Open File ele vai... Ele vai vir aqui pra abrir um arquivo. E aí eu peço pra abrir o meu arquivo do... Zombie Hells. Tá? Então eu vou pegar esse Zombie Hells Spreadsheet aqui. Tá? E ele abriu. Tá? Bom, então esse é o ambiente UECA. O que o ambiente UECA tem? Ele tem várias partes. A primeira parte é uma tentativa de... É uma tentativa não. É um lugar onde você vai fazer uma espécie de análise de associação de itens. De atributos. Porque essa parte, ela pode ser importante pras outras etapas. Por exemplo, eu quero tentar entender se um atributo influencia outro atributo. Tá certo? O que acontece? Bom, pra fazer isso, você tem que entender direito como é que a tela tá organizada. É isso? Peraí. Caralho, essa cadeira não é pra você ficar, hein? Você não tá ligado. Não é que você desce, como você sente. Não é que você tem que estar aqui. Que legal. Bom. Então. O que que você vai pensar aqui? Esse gráfico é um gráfico que tem sempre dois atributos envolvidos. O que você selecionou aqui à esquerda, tá? E o que tá escolhido aqui. Tá certo? Ele geralmente, como default, pega o seu último atributo, que ele tá entendendo que é, digamos assim, a conclusão final. Por exemplo, tem doença ou não tem doença. E coloca ele como sendo um cara que fica do lado de cá. Esse atributo, ele vai determinar as cores. Tá certo? Tem duas cores, porque ele tá considerando que a cor azul quer dizer que tem doença. Tá vendo? Que tem um true ali. Tem doença. E a cor vermelha quer dizer que não tem doença. Então, aí você pode pensar da seguinte maneira. Parálises é um... Parálises... Não, peraí. Azul e vermelha tem e não tem doença? Eu acho que é... Azul é tem doença. De vermelha não tem doença. Certo? Porque, olha... Parálises. Tem dois que tem parálises e 17 que não tem. Tá vendo aqui em cima? Então, vamos lá. Parálises. Tudo bem? Bom, parálises. De parálises tem dois que tem paralisia da planilha. E tem 17 que não tem. Certo? Então, é como se eu abrisse a minha planilha aqui e olhasse o seguinte. Quantos aqui nessa coluna tem paralisia? Aí você vai ver que só tem dois que tem paralisia. Que é esse aqui que teve paralisia. E esse aqui que teve paralisia. Certo? E você vai ver que os dois que tiveram paralisia tiveram doença. Certo? Concorda comigo? Os dois que tiveram paralisia tiveram doença. Então, aqui no ECA, o azul quer dizer teve doença. Então, os dois que tiveram paralisia tiveram doença. Dos 17 que não tiveram paralisia, uma parte teve doença. A parte maior teve doença. E uma parte menor não teve doença. Tá certo? Só essa análise visual já pode me dar uma ideia. Certo? De que pode existir uma correlação no sentido de todo mundo que tem paralisia tenha doença. Por exemplo. É claro que aqui tem muito poucos dados porque eu criei um negócio pequeno para a gente poder brincar com ele. Tá certo? Num sistema mais sério eu teria que ter muito mais dados. Mas se eu tivesse um milhão de registros. E nesse um milhão de registros, das 200 mil pessoas que tiveram paralisia, todas elas estavam doentes. Mas vocês concordam comigo que dá para eu concluir uma associação simples que todo mundo que tem paralisia tem doença. Certo? Todo mundo entendeu? Aí eu posso ir olhando as outras coisas. Língua amarela, por exemplo. Todo mundo que tem língua amarela tem doença. Perda de membros. Aí já não é tão clara a associação. Concorda? Tem gente que perdeu o membro. Foi numa briga que seja. Então não é. Não existe necessariamente a associação. Inclusive as duas barras estão muito próximas. Certo? E assim vai. Vocês estão entendendo? Dor no peito. Nem todo mundo tem dor no peito. E eu posso até colocar o Visualize All aqui. E dado o tem doença, não tem doença, ele já me mostra para todas as combinações possíveis. Não ficou legal isso? Eu posso mudar também, por exemplo, aqui. E posso pedir para ele me dizer um diagnóstico. Então cada cor aqui seria um diagnóstico diferente. Certo? Não sei se tem um jeito. Alguém sabe usar o ECA aqui? Tem umas coisas que você tem como mostrar os labels das cores. Alguém sabe? Não. Ninguém sabe? Não quero botar o direito. Não. Ninguém usa o ECA aqui? Eu já usei há muito tempo. Hã? Eu já usei, mas faz muito tempo. Não lembro como que... Não, se mantiver ele só mostra que essa é uma barra de quem tem... Quem tem, por exemplo, chest pain e que eu tenho cinco caras. Ah, entendeu? Aqui a gente pode também tentar ver se existe, por exemplo, aqui em paralisia. Todo mundo que tinha paralisia caiu na mesma categoria de doença, de diagnóstico. Tá certo? Então provavelmente, se isso fosse um grande volume de dados, eu poderia associar a paralisia à categoria. Tudo bem? Mas notem que aqui a máquina não está me ajudando muito ainda. Eu só estou fazendo uma espécie de preparação visual, porque às vezes eu tenho que filtrar dados, eu tenho que não sei o quê, aí eu já vou fazendo isso aqui. Mas não é para isso, o ECA faz isso, tem outros estuques que fazem isso, mas não é exatamente, o ECA faz muito mais do que isso, né? Mas todo mundo entendeu essa parte? Tá. Agora vamos brincar de outras coisas. Tá certo? Por exemplo, vamos brincar de classificar. Todo mundo lembra a parte de classificação? Então classificar, o nosso desafio é, por exemplo, tentar ver se há características que me permitem colocar alguém em uma classe ou em outra classe. Tudo bem? Bom. Então eu venho aqui para classificar, tá? E ele quer saber qual é a classe que eu estou querendo descobrir. Tá? Quais são os critérios para que classe? Então, por exemplo, has this is. Então eu quero que ele aprenda como se classifica se tem doença ou se não tem doença. É aquilo que eu mostrei para vocês. Ele vai tentar estabelecer um conjunto de atributos que definem as categorias e vai tentar usar isso para a predição. Certo? O que o ECA tem aqui é um conjunto de algoritmos variados, de várias formas, que podem ser usados para classificação. Tá certo? Então tem várias coisas aqui. Tem árvores, tem... Tem essas misc aqui. Tá? Eu estava tentando achar... Tem um que ele fala no tutorial, mas eu não consegui achar aqui. Eu não sei se alguém sabe. Não, mas não é isso não. É porque tem um de rede neural que ele mostra a rede. E na verdade, no tutorial que eu estava vendo, tem escrito aqui neural. E eu não achei. Eu não sei. Talvez eu tenha que instalar um plugin, mas eu não tive tempo de fazer isso. Mas, por exemplo, a gente pode usar uma árvore. Como o J48, que é uma árvore. Tá certo? O que ele vai tentar fazer? Lembra aquela árvore que eu mostrei do Simpsons lá? Então, ele vai tentar descobrir uma árvore que permite decidir se o cara é, tem ou não tem a doença. Tá certo? Pra essa árvore, eu vou tirar o sintoma. Porque o sintoma é, obviamente, um determinante. Concorda? Então, o sintoma não, digamos, diagnóstico. Eu vou tirar esse cara. Como é que eu tiro esse cara? Eu removo aqui. Então, ele não... Ah, ele tem que ticar aqui e removo. Então, ele não vai usar isso. Ele só vai usar os outros caras pra tentar decidir. Senão, ia ficar fácil pra ele. Né? Agora, eu vou dar um start aqui. E o que ele vai fazer? Tá. Ele vai pegar os dados e vai tentar aprender a árvore. E ele também vai testar pra ver se... Assim, ele monta o modelo e testa nos dados pra ver se ele conseguiu aprender corretamente. Tem uma técnica usada aqui, eu não vou entrar em detalhes, se chama cross-validation. O cross-validation é muito usado, principalmente, quando você tem um conjunto de dados pequenos. O problema... A questão do cross-validation é o seguinte. Se eu só tenho, sei lá, 20 registros, 19 registros, tá certo? Uma parte eu tenho que usar pra aprender e uma parte eu tenho que usar pra testar. Então, ele ia testar em muito pouco. Então, o que ele faz é que ele divide o conjunto todo em pequenos segmentos, tá certo? E vai fazendo uma espécie de rotação. Por exemplo, vamos supor que ele dividiu em quatro segmentos. Ele pega os três primeiros e usa pra treinar e usa o quarto pra testar. Aí, depois, ele pega o primeiro, o segundo e o quarto pra treinar e o terceiro pra testar. E ele vai rodando, certo? E aí, depois, ele tira uma média pra ver quanto foi o acerto em cada um desses. Então, isso melhora um pouco essa análise de quanto ele é acerto e quanto ele errou. É óbvio que a gente tá trabalhando com poucos dados aqui. Isso aqui é só ilustrativo pra gente brincar, tá? Não dá pra fazer coisa séria aqui. É só pra você entender como é que funciona. Então, ele disse pra mim o seguinte, olha. Cada árvore que ele fez, ele conseguiu classificar corretamente 15 instâncias. E 4 ele classificou errado. Ou seja, ele tentou predizer qual ia ser a doença. Em 15 casos ele acertou. Não. Ele tentou predizer se tava doente ou se não tava. Em 15 casos ele acertou. Em 4 ele errou. Tudo bem? Bom, aí você pode dizer assim, eu quero ver a árvore. Você clica aqui pro botão direito e diz assim, me mostre a árvore. Certo? Aí. Nossa, miserável. O que ele deu aqui? Aê! Bom, essa árvore ficou meio sem graça. Daqui a pouco a gente vai melhorar ela. Diz. Quantos casos são? Quantos casos são? São 19. Aí ele criou o curso de 19. Aí ele tem problema de ser 19. É porque ele fez aquele negócio de cross validation. Certo? Como é o cross validation? Ele pega o 19 e tenta dividir em 3 ou 4 blocos. Ele tenta dividir em um número. Vamos supor que fosse em 20. Tá? Eu tenho 4 blocos de 5. Tudo bem? Ou não? Entendeu? Hã? Sim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro, o segundo, o terceiro bloco. Treina a máquina. Vai criar um modelo e vai tentar predizer os outros 5. Esses outros 5 que sobrou, ele vai tentar predizer e vai ver se acertou ou não. Certo? Tudo bem? Entendeu? Aí ele... Tudo bem. Só que aí agora ele vai fazer o seguinte. Agora ele vai pegar o primeiro bloco, o segundo e o quarto. Treina e tenta predizer o terceiro. Certo? Aí depois ele vai pegar o primeiro bloco, o terceiro e o quarto e tenta predizer o segundo. E vai fazer... Ele gira assim. Entendeu? De uma certa maneira, ele consegue tentar predizer todo mundo. Ele tenta predizer os dados que ele treinou. Porque esse nome... Isso daria um viés. Ele não vai tentar predizer os dados que foram usados para o treinamento. Isso não pode. Porque isso seria considerado um viés. Então, a cada vez que ele pega três segmentos para treinar, ele apaga toda a informação e pega outros três e... É. Deixa eu mostrar como é isso aqui, porque isso é importante você entender como é que funciona. Deixa eu criar um slide aqui. E eu mostro. Então, é assim. Isso se chama cross-validation. Isso é bem usual. Tá? Nessa área. Então, é assim. Imagina um conjunto de dados que tem 20, né? Então, eu peguei esse cara. Eu vou dividir o meu conjunto de dados em quatro partes. Depende de quantos folds. Lá ele fala 10 folds. Você pode usar quantos você quiser. Tá certo? Não, você diz aqui, ó. Quantos folds você quer. Você diz e aí ele faz. Aí depende do tamanho do fold. Isso tem... Eu não vou entrar em detalhes, mas isso tem várias consequências. Tá certo? Tá, mas agora eu vou... Eu não venho ao caso, senão a gente vai entrar em... É como eu falei. Eu gostaria de poder dar um curso de aprendizagem de máquina, mineração de dados, mas... Infelizmente, a gente não... Então, o que ele faz é o seguinte. Imagina que eu tenho esse conjunto de dados. Eu chamo esse conjunto de dados anotado. Por que ele é anotado? Porque eu sei qual é o resultado também, né? Eu sei qual é o diagnóstico, concorda? E aí eu tenho como avaliar. Então, o que eu faço? Eu pego esses três primeiros e uso esses três primeiros para fazer o treinamento. Então, a máquina vai tentar aprender aquela árvore de decisão baseada nos três primeiros. Tá certo? E vai aplicar o treinamento. Aí ele vai pegar esse quarto aqui e vai aplicar o treinamento nesse quarto. Como é que ele vai aplicar? Ele vai pegar esse conjunto e ele não vê o resultado. Ele não vê. Aí ele vai lá e tenta classificar. Aí ele pega o que ele tentou classificar e compara com o resultado para ver se ele acertou ou não. E vai computando. Certo? Só que aí, o que ele faz agora? Ele vai pegar também... E é assim que funciona o caso de validez. Ele diz, tá bom. Mas eu também vou agora... Pegar esse cara aqui e esse cara aqui agora vai ser o teste. Então, eu vou usar os outros três para treinar e eu testo nesse aqui. É uma segunda rodada. Tá? Aí, depois... O que ele faz? Ele vem e diz assim... Tá, agora... Vamos fazer mais duas rodadas. Nessa rodada aqui... É... Agora a gente vai escolher esse aqui como teste. Então, eu vou usar os outros três para treinar e vou fazer o teste nesse que sobrou. E na última rodada, esse cara aqui é o teste. Tá? Isso se chama cross-validez. Então, em cada rodada, eu pego um pedaço para treinar e um pedaço para teste. E eu vou rodando. E aí, depois eu tiro uma média. Tá? Tudo bem? Eu estou entendendo que o prefeito de análise eu não vou me preocupar como que está por trás daquilo que foi que desenvolveu essas partes para analisar as demórias. Eu vou ter que só um tempo para determinar a quantidade de partes que devem ser... É, na verdade é assim. As partes têm... Idealmente, deveriam ser de tamanhos iguais. Se elas não forem em tamanhos iguais, complica o processo. Aí tem várias coisas. Ter dezenove não foi uma boa ideia. Ideal seria que tivesse vinte para ali. Mas essas coisas, assim, eu não tinha projetado conjuntos de dados para fazer machine learning e nada. Então, tem várias questões aí. Mas, você entendeu? Ele faz assim, ó. O que é esses blocos aqui? É como se eu pegasse os dados que estão nessa planilha aqui, ó. E fizesse quatro blocos deles. Certo? Aí eu pego os três primeiros. Então, vamos lá. O primeiro bloco seria esse aqui. Tá? Vamos botar ele de uma cor aqui. Tá? Então, esse é o primeiro bloco. Tudo bem? Aí o segundo bloco seria esse aqui. Tá? E o terceiro bloco seria... Esse aqui, por exemplo. Tá certo? Aí o que eu vou fazer agora? Esses três blocos eu estou usando para treinar a máquina. Treinar como? Ela vai ver quais são os fatores e vai ver se é doença ou não. E ela vai usar isso para criar a árvore dela de decisão. Aí depois ela vai pegar esse bloco aqui, vai esconder, entre aspas, esse resultado. Vai tentar acertar e vai comparar se ela acertou ou não. E ela aí depois vai fazendo a troca de blocos. Isso que eu falei. Todo mundo entendeu isso? Essa é uma pergunta. Como é que ela gera a árvore final? Porque a árvore tem que cada fold vai ser uma árvore também. É. Sim. Essa é uma boa pergunta. Depende do método. Tá? Cada método tem uma estratégia específica para determinar a árvore. Tá certo? Eu posso usar a estratégia de maior acerto. Eu posso usar a estratégia de votação. Tem várias técnicas que eu vou usar para olhar as árvores e determinar qual é a árvore que eu quero escolher. Porque aí depende também que tem... Se você ver aqui, tem vários algoritmos também de construção de árvore. Tá certo? Tem um chamado Ronda Forest e faz uma floresta de várias árvores. Tem várias técnicas aí. O importante é você entender só a raiz da questão. Como é que ele faz. Aqui ele fez uma árvore simplória. Porque ele foi esperto. Ele descobriu que todo mundo que tem raiva... Não tá doente. Entendeu? Ou tá doente? Não. Não tá doente. Não é isso? Igual a true. Se o cara tem raiva, ele não tá doente. Se o cara não tem raiva, ele tá doente. Alguma coisa assim. Ele descobriu essa associação aí. É porque meus dados também... Eu não tinha preparado pra isso. Mas isso fica mais interessante... Se eu colocar de volta... É... Se eu pedir pra ele classificar... O diagnóstico. Tá certo? Então eu venho aqui pra classificação e digo assim... Ah, eu quero... É... Que você classique o diagnóstico. E não... Se tem doença ou se não tem doença. Tá certo? E pra isso eu vou tirar o raios de zíase. Porque esse aqui também vai ajudar muito ele. Né? Então agora eu vou mandar rodar aqui. E aí ele vai dizer pra mim. Ele acertou o diagnóstico em 14 casos e errou em 5. Tá? Vamos ver a árvore agora. Agora a árvore ficou mais complicada. Tá vendo? Porque agora ele... Note. Se você pensar... E isso é o bonito desse negócio. É o que vocês fizeram aqui na sala quando eu dei a planilha pra vocês. Lembra que eu mandei vocês analisar a planilha e tentar estabelecer critérios pra dizer se... Então o que vocês fizeram foi o que a máquina fez aqui. Ela disse... Bom... Se o dedo tá tremendo, provavelmente esse cara tem bite déficit. Né? Se não tá... Né? Se ele tem a língua amarela... Tá? Então a máquina foi tentando... Né? Classificar o... Os caras. De acordo com as características. Tá certo? E é um pouco isso que tem se tentado fazer nessa área de diagnóstico médico. Né? É você tentar pegar as evidências e dizer assim... Ah, então nesse caso é isso. Naquele caso é aquele. E você tentar ir classificando as coisas. Você entenderam? Do histórico. Exatamente. Certo. É porque língua amarela quase todo mundo tem. Aí ele não divide bem, eu acho, o grupo. É porque o trembling finger, que é o dedo tremendo... Ele já te... Todo mundo que tem bite déficit tem trembling finger. Já a língua amarela tem um grupo aí onde já joga logo no começo. Mas você pode estabelecer outros critérios para a construção dessa árvore, tá? Porque na verdade você teria que colocar outros fatores para definir os critérios para a construção da árvore. Por exemplo, num diagnóstico de verdade, eu tenho a ordem. Eu nem sei tudo de cara. Certo? Então aí, isso já afeta a árvore. Porque eu não sei tudo de cara. Então, a árvore também depende assim. O que eu consigo saber no primeiro momento? E aí eu tomo a decisão. Aí depois a árvore também tem o tempo envolvido nela. Tem também... Eu posso acrescentar aí também um fator de risco. Certo? O que que dá mais risco para a saúde do paciente? Então isso tem que estar logo no começo da árvore de decisão. Porque eu tenho que decidir logo se esse negócio é mortal ou não é mortal. Independente se aquilo é o critério mais... Entendeu? Porque tem um risco do paciente. Então aí para isso eu teria que colocar outros fatores para a máquina, no algoritmo da máquina, para ela poder aprender os critérios usando esses outros fatores. Entenderam? Tem como você aplicar pesos para erros de falso positivo ou falso negativo, né? Tem. Por exemplo, no caso da área de saúde é bastante interessante isso. Porque em algumas doenças o que é pior você falar para o paciente? É pior você dizer que ele não tem um determinado... Aliás, quando ele tem um determinado diagnóstico, quando ele na realidade não tem. Ou quando seria pior você dizer que ele não tem, quando na verdade ele tem. Entendeu? Que é esse equilíbrio entre falso positivo e falso negativo. E na maioria dos casos a gente vê que o falso positivo negativo seria o pior. Você dizer que ele não tem, quando na verdade ele tem a doença. Então aí tem como colocar pesos também para isso. Isso. Isso é interessante que ele falou, que eu não mostrei aqui, é porque eu falei. Eu teria que dar um curso completo de mineração de dados, né? Mas essa história do falso positivo e do falso negativo, todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo entende o que é. Porque o que acontece? O falso positivo tem duas formas de errar, na verdade. Então, o que seria acertar? Vamos supor que eu estou tentando decidir se ele tem uma doença ou se ele não tem uma doença. O que é acertar? Acertar significa... Eu disse que ele tem a doença e ele tem a doença. Acertei. Eu disse que ele não tem a doença e ele não tem a doença. Você tem. Tudo bem? Agora, o que acontece se eu digo que ele tem a doença, mas ele não tem? Isso é um falso positivo. Aí, como o Luiz falou, dependendo do contexto, a gravidade disso muda. Uma coisa eu vou dizer para você. Você está com gripe. Você não tem gripe. Talvez a consequência disso seja... Mas eu vou dizer que você tem câncer. Aí o cara se mata, o cara... E você não tem câncer. Então, isso é mais sério. Tem que tomar cuidado. O falso positivo tem que tomar cuidado. Que é isso que você está falando que é o peso. Tem que tomar cuidado. Às vezes, o falso positivo leva a uma decisão médica. Eu acho que o cara está com um infarto, por exemplo. A gente vai discutir isso. Aí eu vou lá e aplico um remédio. Se ele não tiver, pode ser uma outra coisa que o remédio mate ele. Então, o falso positivo, às vezes, é complicado. O que é o falso negativo? Eu digo que você não tem e você tem. Isso também pode ser complicado. Certo? E nesse sistema de decisões, essas coisas realmente têm que ser consideradas. O peso do falso positivo, o peso do falso negativo e várias... Não é tão trivial como só dizer que você tem tal doença. Certo? Professor, o professor comentou a questão do risco. O risco, nesse caso aí, considerando que os exigentes, ele também tem que ser um atributo. O risco poderia ser um atributo. Na verdade, é assim. Nem sempre dá para você resolver tudo num toolkit como o ECA, certo? Às vezes, você precisa ainda. No futuro, eu acho que não mais, mas hoje ainda. Às vezes, você precisa programar algumas coisas. Então, tem umas coisas que não dá para fazer direto, que é só botar mais um atributo. Às vezes, você tem que criar uma outra estratégia, um descritor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que vai ajudar o algoritmo de Machine Learning a tomar a decisão correta. Então, nem sempre só usar um negócio desse, resolve. As coisas mais top, assim, que estão mais na fronteira, não usam diretamente o toolkit. Aí, depois, com o tempo, eles vão incorporando e vão colocando as coisas. Mas, em princípio, não. Uma outra coisa também que é interessante ver sobre essa questão dos diagnósticos é que, para esse caso específico de repetição, de diagnóstico, tem uma controvérsia bastante grande. Primeiro, porque tem aquele problema dos médicos, ah, vai me substituir, não sei o quê, né? Então, eu tenho esse problema. Mas, a ideia, obviamente, não é substituir o médico. A ideia é ajudar o médico, certo? Na decisão dele. Mas, o quê? Por que não dá certo? Porque, se algum problema acontecer, de quem vai ser a culpa? Vai ser do software? Vai ser de quem usou o software? Vai ser do programador? Então, alguém tem que tomar a decisão final. Mas, essa questão moral, existem muitas áreas, tem que estar fazendo o que é autônomo. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Mas, provavelmente... E o cego de outros. É, não. Mas, provavelmente, isso é uma coisa que não vai acontecer. Vai ser, assim, o médico vai utilizar o software, o software vai dar uma sugestão para ele e ele vai aderir ou não àquela sugestão. Até porque existe uma coisa muito importante que a gente, às vezes, tem que levar em consideração na medicina, que é a questão da vivência. Muitas vezes, por mais que você tenha bastante dados ali para poder identificar qual é o diagnóstico do paciente, de repente, algumas... ele não considerou o contexto completo, de repente, não considerou o histórico familiar, outras coisas que o médico, em um escar de olho, às vezes, consegue ver. Então, provavelmente, esse tipo de software para a predição de diagnóstico, para a classificação do paciente de diagnóstico, ele vai ser usado mais como apoio. Mas, mesmo assim, já tem dado vários tipos de problema a esse tipo de software. Eu vi alguns estudos, inclusive, que mostram que esse tipo de software pode induzir o médico ao erro. Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu vi um estudo de um hospital que eles usavam exames de ECG, eletrocardiograma, para poder dar o resultado final, o diagnóstico final. E o software fazia isso. E eles viram que o software acertava na maioria das vezes, mas ele também errava. E o que eles fizeram? Eles pegaram esse software e colocaram para um grupo de médicos que já eram mais experientes na área. E eles viram que esse grupo de médicos mais experientes na área não se deixava influenciar pelo software. Mesmo quando o software errava, eles iam pela opinião deles e mudavam o que o software tinha dito. Mas, quando eles colocavam isso para residentes, que eram jovens, os residentes tendiam a ir para a ideia do software, mesmo quando contrariava aquilo que eles mesmos achavam. Por quê? Porque muitas vezes a cabeça da pessoa é o seguinte, ah, é uma tecnologia. A tecnologia está me dizendo que o paciente tem esse problema. Se eu ir a favor e tiver tudo ok, beleza. Se eu não aderir ao que o software está me falando, quer dizer, se o software está me falando que é uma doença e eu falar que é outra e eu tiver errado, eu vou me prejudicar muito, porque vão falar para mim, ó, o software ainda te avisou que era outra coisa e você escolheu errado. Agora, se o software estiver errado e eu escolher o que o software falou, eu tenho quem culpar, porque depois eu falo, ó, o software me falou que era isso. Então, existe essa controvérsia bastante grande e é uma coisa que tem que tomar cuidado. Hoje, alguns países aqui, o Brasil inclusive, está tendo alguns tipos de normas para esse tipo de software. Então, tem alguns softwares que o Canadá está fazendo isso, vários países estão fazendo isso e o Brasil tem isso, mas não tem fiscalização. Que alguns softwares, principalmente esses que sugerem coisas para o médico para tomada de decisão, eles estão tendo que ser homologados na Anvisa. Não é qualquer um que pode ser utilizado. Até mesmo o software para visualização de imagens para fins de diagnóstico está tendo que ser homologado na Anvisa. Então, quem desenvolve esse tipo de software, tem software, por exemplo, para fazer marcação cirúrgica, fazer várias coisas para apoio ao médico, então eles não podem ser usados assim de qualquer forma. O Watson é um exemplo disso. Vocês já ouviram falar do software da IBR, né? Ele tem sido bastante utilizado para esse tipo de coisa e tem gerado controvérsia. Até porque um outro problema disso é que você chega no diagnóstico final. Mas o médico, a cabeça dele não é assim, ah, eu tenho 90% de chance de ter um determinado diagnóstico. Ele não pensa assim. A cabeça dele é diferente. Ele pensa, por que eu tenho 90% de chance de ter diagnóstico? Como que eu cheguei a essa conclusão? E esses softwares, a grande maioria deles, não conseguem fazer isso. A árvore consegue ver isso bem, né? Mas pense, por exemplo, aqui você está tendo o quê? Cinco, seis atributos. Imagina você ter lá um milhão de atributos para você ver numa árvore como que ele chegou a essa conclusão. Então, tem esse outro problema também. Como que o algoritmo chegou a essa conclusão? É, é verdade. Essa área tem várias controvérsias, tem várias questões. A gente está passando por uma... Não, eu acho que nessa direção, eu acho que os grupos, eles se dividem realmente. Eu acho que tem gente que diz assim, olha, a gente vai trabalhar para que os computadores lá na frente consigam substituir, por exemplo. A gente pode pensar nessa direção. O que é uma direção possível, mas o futuro que a gente está falando, talvez não seja tão próximo, por exemplo, quanto o futuro dos carros autônomos. Por que não? Eu acho que tem duas questões importantes aí. A primeira é que... As máquinas já estão fazendo coisas assim, mas ainda os universos são muito restritos. Você precisa ter muitos dados, tem um artigo até que saiu sobre isso, né? São situações em que você precisa ter muitos dados sobre aquilo para a máquina chegar à conclusão certa. Então, quando você não tem dados suficientes, o ser humano ainda está certa mais do que a máquina, porque o ser humano tem a capacidade, pelo menos hoje, de tomar decisões com menos informações. E o ser humano ainda é... Como o cérebro humano é uma máquina altamente paralela, não tem nada no mundo que seja próximo ao nosso sistema de neurônios, cujo paralelismo é absurdo, certamente no futuro eles vão fazer máquinas com essa arquitetura. Mas enquanto não se faz, ainda está muito longe de chegar no que o ser humano é capaz. Então, eu, por exemplo, trabalho com médicos e eu tenho usado coisas de inteligência artificial e representação do conhecimento, mas para treinar o médico. Por quê? Porque eu ainda acho que o médico, por um longo período, vai ter duas grandes vantagens. A primeira é que eu acho que a capacidade de processamento de um médico não vai ser batida por uma máquina por um bom tempo. Então, a questão é você treinar bem o médico. Claro que a máquina pode dar assistência, mas substituir vai levar tempo ainda. O segundo é que mesmo quando eu tenho uma máquina altamente preparada, altamente não sei o que, altamente não sei o que, tem toda a questão de como você faz os dados chegarem na máquina, que também vai ser um outro problema. Que é assim, ah, o paciente está com a língua amarela, mas quem viu que o paciente está com a língua amarela, você entendeu? Ah, um médico, mas daqui a pouco no futuro vai ter um negócio que reconhece a imagem. Mas note que a complexidade desse sistema, o número de sensores que a gente tem, a capacidade, então isso ainda vai ser um bom tempo. Oi? Eu não sei se eu diria que ele não considera o que tem antes. Você pode, você pode, no seu algoritmo, pegar dados históricos e colocar no sistema. Eu acho que isso não é um problema. Entendeu? A questão se a máquina vai ou não substituir, eu acho que acaba sendo uma questão pessoal, porque é uma previsão. Cada um pensa uma coisa. Mas a questão não é se ela vai ou não vai. Na verdade, você sabe o que eu acho? Eu acho que o mundo vai para uma direção que não é nada do que a gente está achando. Assim, porque no fundo, a gente imagina assim, vai ter uma máquina e o médico, tipo os filmes de ficção científica, vai ter uma máquina e não tem mais médico. Com o tempo, o que acontece é que o tempo, a estrutura social vai mudando. Na medida que a máquina vai chegando, é como o Facebook, ninguém imaginava. Então, você pega um filme de ficção científica, ninguém imaginava que a máquina está controlando as nossas relações sociais. Mas não tem nada a ver com aquilo que a gente achava que ia ser feito. Nada. Não tem nada a ver. Mas é totalmente diferente. Tem algoritmos do Facebook que selecionam quais são as melhores coisas para você visualizar. Ela está te controlando. Certo? Tem variáveis sociais, tem variáveis... Não, o Watson é melhor em problemas... O Watson é melhor em problemas específicos, onde você tem um grande volume de dados. Assim, se eu tentar colocar o Watson no atendimento de emergência no Hospital das Clínicas, eu não sei se ele vai ser melhor do que o médico de lá. Não tem um tempo de dados locais. E se for genérico, ainda é problema. Você entendeu? É, claro. É porque, na verdade, você está considerando várias coisas que ainda são simplificadas quando você fala o Watson. Não é tão futuro... Depende. E eu não estou defendendo que não vai substituir. Na minha visão pessoal, eu acho que um dia poderia. Tecnicamente, eu não vejo limite. Eu acho que talvez não substitua, porque a construção social que vai se desenvolver pode ser diferente do que a gente está pensando aqui. Você entendeu? A gente pode surgir uma... E a gente fica muito com essa ideia de achar, substituir. A gente não pode pensar nisso. Vai substituir mesmo para o diagnóstico. A ideia é contribuir, auxiliar o médico no diagnóstico. Então, por exemplo, chegou um paciente que o médico... Ao invés de fazer uma batelada de exame, porque não temos a menor ideia do que é, é muito mais barato ele pegar e jogar os dados do paciente numa máquina, num software, para predizer o que possivelmente ele tem. É melhor do que gastar dinheiro fazendo um monte de exames, por exemplo. Entendeu? Mas existe controvérsia em relação a isso. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com o Watson. Nos Estados Unidos, não me lembro qual é o nome do hospital. Mas um hospital é focado em câncer. Ele comprou o Watson e você sabe que o Watson Health e o principal foco dele é justamente o câncer. E o Watson, uma coisa que eles fizeram e que foi muito legal, é esse exemplo que eu te dei, né? Que eu falei que o software, ele geralmente não mostra como ele chegou àquela conclusão. O Watson, ele tem feito isso. Ele chega numa conclusão e ele mostra todo o caminho que ele chegou para dar aquela sugestão para o médico. Então, isso é bastante interessante. Mas mesmo assim, esse hospital comprou o Watson e alguns meses depois ele simplesmente abandonou a ideia. Não quis mais utilizar. O hospital não falou muito bem o motivo, não entrou em detalhes. Mas o principal motivo foi a aceitação dos médicos. E uma outra coisa muito importante. Basta o software errar uma vez para você nunca mais confiar nele. Porque se ele errar uma vez, a gente está lidando aqui com vidas, com um negócio que é extremamente importante. Se ele errar uma vez, basta para você nunca mais querer confiar nele. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Mas assim, eu não tenho dúvida que futuramente, como você falou, para diagnóstico, não só para diagnóstico, para o diagnóstico também, para saber como o paciente vai evoluir, tratamentos, possivelmente vai ser bastante utilizado. Mas eu acredito mais numa ideia de contribuição, mais de auxílio ao médico, não de substituição. Foi assim. Professor, e isso é um programa de análises tradicionais que eu quero ter... Deixa eu fazer o seguinte. Eu só queria concluir essa aula hoje. Aí eu queria dar uma pausa no debate e voltar para o ECA. Só para concluir o ciclo de coisas que eu queria mostrar do ECA. Porque eu tenho medo de... O debate está bom, a gente pode continuar no debate. Mas meu medo é a gente estender o debate agora e eu não concluir o ECA. A gente na próxima aula, se quiser, a gente retoma o debate. Certo? Bom, a última coisa que eu queria mostrar do ECA, a parte de rede neural, eu não sei onde é que está. Mas você pode escolher outros algoritmos aqui. Você pode usar uma rede Bayesiana, está vendo? Naive Bayes, por exemplo. Está certo? Infelizmente, ele não mostra a rede. Eu tentei para ver se ele mostra, ele não mostra a rede. Mas ele vai usar a rede para fazer a mesma coisa. Ele vai ter um outro índice de acerto. Está vendo? Aqui ele acertou mais, 16. Então você pode escolher um algoritmo que acerta mais, por exemplo. Depende do problema, depende das características do problema. Vai acertar mais, vai acertar menos. Eu gostaria que ele mostrasse a rede, mas eu vi aqui que não tem. Não tem como ele mostrar a rede. Mas é um pouco parecida com aquela rede que eu mostrei, que tem as probabilidades. Aí eu queria agora só mostrar a parte de cluster, que é uma coisa importante. Só que esses dados que eu botei aqui, eles não são bons para cluster. É porque eles são true, false e é ruim. Geralmente cluster é interessante você ter valores que variam. Então eu estou tentando fazer um conjunto de dados aqui para forçar a máquina. Não conta para ela, tá? Eu estou colocando aqui idade e pressão, por exemplo, do meu... É claro que isso aqui é falso porque zumbi não tem circulação de sangue, não tem batimento cardíaco. Mas tudo bem, a gente faz de conta que tem. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um conjunto de dados, tá certo? E eu vou tentar fazer a máquina clusterizar esse conjunto de dados, tá? Então eu estou colocando aqui idade e pressão, tá certo? E eu vou pedir para a máquina tentar criar cluster aqui. Só para vocês entenderem o conceito de cluster. Então aqui eu vou fazer um download como CSV, tá vendo aqui? Eu acabei de criar isso aqui, tá certo? Eu vou fazer um download como CSV e vou tentar importar no... Bom, como eu estou fazendo agora, eu espero que funcione, tá? É idade, pressão, ponto CSV, tá? Ah, e na verdade eu tenho que fazer o... Eu acho que tem um jeito de eu importar diretamente o negócio para ele, mas eu não sei exatamente como é que é. Então eu vou fazer um cara desse aqui. Eu vou trazer para cá. Eu vou pegar um cabeçalho desse. Vou botar aqui. É bom que vocês venham ao vivo. Aid, pressão. Tá? Aí eu vou pegar dois atributos. Né? Eu acho que você escreve numeric, ou number. Deixa eu copiar do outro para não ter erro. Eu queria mostrar do coração, não vai dar tempo. Eu vou ver se eu mostro na próxima aula. Se der tempo eu mostro rapidinho. É numeric. Ok. Então eu vou dizer que... Então eu vou dizer que... Age... É numeric. Tá? E eu vou dizer que pressure... É numeric. Tá? Vou tirar isso aqui... Vou tirar isso aqui. E eu vou chamar isso aqui de D. Eu não sei se vai funcionar. Eu tentei forçar a amizade aqui. Ixi! Não tem a letra D. Peraí. Eu tentei forçar a amizade aqui para ver se ele... Se ele... Clusteriza. Certo? Não sei se vai funcionar. Não sei se vai funcionar. Espero que funcione. Arff. Você bota a extensão arff. Aí o ECA já entende. Então agora eu vou abrir o arquivo. Age pressure. Então eu tenho o age pressure aqui. Vocês estão vendo. E aí eu vou tentar dar o cluster. Tudo bem? Aí eu escolho uma técnica de cluster aqui. Tá certo? E eu dou um start. Aí aqui... Eu vou tentar ver... Cluster assignments. Bom... É. Deu mais ou menos certo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ele colocou numa linha. Age. E pressure. Então o que você consegue ver aqui? Você está vendo que ele criou dois clusters aqui? Não sei se vocês conseguem ver. De vermelho. Tem dois clusters aí. Um está todo vermelho. Está ali mais... Você percebe que é um cluster? E ele... O que ele fez? Num eixo eu tenho uma idade. No outro eixo eu tenho a pressão. Certo? E ele usou isso como se fossem duas dimensões espaciais. Está certo? E aí ele tenta medir a distância entre as entidades. Certo? E aí ele verificou o seguinte. O que você consegue ver nesse cluster? O que você entende desse cluster? Tem aquele pessoal jovem que tem pouca... Que é mais novo e que tem pressão baixa. E tem aquela galera que é mais velha e que tem pressão alta, na verdade. É só para vocês entenderem mais ou menos... Não foi um bom exemplo, tá? Mas... Às vezes você usa características assim para classificar, por exemplo, tipos de... Tem um exemplo de tipos de gafanhoto e coisa desse tipo. Certo? Bom, isso aqui era só para mostrar para vocês um exemplo de clusterização, tá? Para associação, eu acho que eu vou voltar para o Zobin-Hels aqui. Então, aqui você quer ver a associação, por exemplo. Aquela coisa de se isso, então aquilo. Certo? Então, você pode usar uma técnica chamada a priori, por exemplo, para você fazer a associação. Aí, o que ele faz aqui? Ele vai te mostrar regras. Tá vendo? Regras... Se, por exemplo, ele tem doença, ele tem severe anger, por exemplo, né? Então, ele vai mostrando regras que associam coisas, tá certo? De 10 pessoas que têm yellow tongue, as 10 têm doença. Não, essas regras são regras que você descobre. Deixa eu tirar o has-de-seasy, que eu acho que é muito óbvio esse. E deixa eu tentar criar novas regras de associação aqui, que eu acho que elas ficam mais interessantes, tá certo? Por exemplo, de 10 pessoas que têm yellow tongue, 9 têm chest pain. Não tem chest pain, não tem chest pain, certo? Tá? Então, a confiança dele é 90%, tá vendo? É... E aí, o suporte você vê, né? Aí... Você tá entendendo? Então, aqui você consegue ver... Regras e associação. Tá? Entenderam? Bom, gente. Eu vou encerrar. Alguém tem dúvida disso aqui? Vamos ver se tá faltando alguma coisa pra mostrar. Eu queria ver se eu conseguia... Mas eu acho que não tem aqui. Eu queria ver se eu achava onde... Eu não sei o que que é MI. Alguém sabe o que é MI? Deixa eu ver. Não. Problem. Não. É. Não, eu tava querendo ver se eu achava uma rede neural pra mostrar pra vocês. Mas tudo bem. Bom. Então, gente. A gente vai encerrar agora. Sim. Eu vou encerrar agora. 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 Obrigado.